Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom gente, eu espero que sim, dando início aqui a mais um vídeo para o canal, um vídeo novo para vocês, desde já eu quero acolher a você que é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, se inscreva no canal, caso você ainda não for inscrito, deixe aí um like, um joinha para ajudar a fortalecer o canal, porque assim o YouTube vai entender que o vídeo é bom, que você está gostando e vai recomendar o vídeo aí para mais pessoas, né? E assim o canal vai cada vez mais crescendo, porque assim as pessoas vão nos conhecendo, tá bom? Bom gente, olha só o vídeozinho de hoje, eu trouxe aqui para vocês duas calancói, olha que linda, essa daqui que é a calancói fantasma, olha que linda que ela é. E também trouxe aqui a calancói, a neriana, né gente? Muito bonita também, por sinal, né? Estou precisando até trocar esse vasinho aqui, olha só, podre, podre, podre. Gente, eu preciso confessar para vocês que o que que acontece? Eu não tenho muito cuidado com suculentas, cactos, né? Eu deixo eles meio à vontade, assim, para eles irem sozinhos, né? A gente sabe, né? Que eles não necessitam, assim, da gente estar em cima fazendo uma rega, né? Então, acaba que as minhas suculentas ficam um pouco deixadas de lado, mas não estão feias, né? Estão bonitas, olha só. Bem bonitas, mas não são como as outras plantas, né? Que eu fico ali em cima. Porém, eu observo bastante as pragas, tá gente? Se eu vejo que tem uma praguinha ali, né? Eu dou logo o jeito de combater. E já aproveitando e falando em pragas, né? As calancói, essa fantasma e a Marnier, ela, gente, atrai muito as conchonilhas, sabe? Aquelas conchonilhas maças? Elas atraem bastante aquelas conchonilhas. Então, assim, eu fico olhando, averiguando certinho se não tem praguinhas. Mas é só isso também, tá? Do resto, elas ficam ali, expostas ali e vão do jeito que Deus quer mesmo. Olha que linda essa Marnier, gente. Eu acho linda. É uma planta bem ornamental, né? Bastante delicada. Gosta aí de ambientes iluminados, tá? Vai muito bem dentro de casa, tá bom, gente? Desde que seu ambiente aí seja bastante iluminado, tá? As minhas eu já deixo no quintal mesmo, porque já acostumaram, tá? Então, já deixo lá. Olha essas raizinhas que ela solta aqui, ó, gente, em contato com a terra. Olha só que legal, elas vão enraizando, tá? Então, gente, essa daqui, a Marnier, é a sua propagação. Ela pode ser feita pelas folhas, pelas estacas, ou até mesmo pela uma tolceirinha aqui, ó. Tolceirinha de uma mudinha, tá? Quanto a rega, gente, não tem diferença entre as duas aqui, tá? A rega só quando o seu solo estiver seco, tá? E são aqui plantas de sol pleno, tá bom? Sol pleno, meia sombra. Elas vão muito bem, ó. Tá derretendo aqui o pote. Preciso retocar, trocar esse pote. Olha só que coisa mais linda. Eu não sei se essa minha imagem aqui não está muito legal. Mas muito bonita, né, gente? Olha só. Olha isso. Olha. Bonitinha, né? Muito bonita. Então, gente, agora, olha só. Essa calancóia aqui é a calancóia fantasma, tá? Que também você só vai regar aí ela caso o solo estiver seco, tá? Você pode aí também estar cultivando ela em sol pleno, tá? Quanto mais sol, gente, mais elas dão flor, tá? As minhas, elas estão, assim, bem solzinho, bem pleno, bem pouquinho. E elas estão com essa corzinha meio esverdeada. Mas no sol, ela fica com um colorido muito bonito, tá? Olha a quantidade de mudinha que temos aqui, ó. No vazinho. Olha isso, gente. São todas mudinhas dessa minha calancóia. Olha que gracinha, gente. Eu estou aqui deixando crescer mais um pouquinho, pra depois eu estar fazendo um replante, tá? Olha que gracinha que estão essas mudinhas. Então, como eu falei, né? Minhas plantas suculentas, elas vão sozinhas. Eu não fico em cima averiguando se estão bem, se precisam de molhar, tá? Uma vez na semana eu dou uma passada lá, aonde elas ficam, pra ver se tá tudo certo com elas. Mas está linda, gente. É uma planta muito simples de ser cultivada, tá? Olha só, que coisa mais bonita. Gostaram do nosso vídeo de hoje, gente? Se vocês gostaram, não esquece de deixar um joinha aí pra me ajudar aqui no canal, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um beijo grande pra cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.